Fala galera, beleza? Aqui é o Spectra. Bom galera, no vídeo de hoje vou estar aqui jogando umas partidinhas de Skyward, mas eu também vou estar mostrando pra vocês as 5 texturas que eu mais estou usando no momento, né? Na minha opinião são as melhores que tá tendo, né? Pra estar jogando qualquer coisa relacionada a PvP. E é isso galera, não vou ficar enrolando muito aqui no começo. E se você gosta de Skyward, deixa o seu like aí, que sério, vai estar me ajudando muito. E é isso galera, vamos lá pras partidinhas. Beleza galera, já tô aqui na partida. A primeira textura que eu tô usando é a The Legend 27, com alguns pequenos edits que eu fiz, né? Eu não curtia muito a espada grande dela, aí eu coloquei a de um youtuber, que tem o edit dela também. E é isso, só vamos. O céu também tá editado, como vocês podem ver. Ó, tem um cara rushando aqui, calma lá. Lagou. Mano, Hypixel, tá com 150 mil players agora. Tá lagando pra caramba, mas de boa. Nossa, tem outro? Vou comer essa maçã aqui rapidão. Nossa, o cara roubou minha kill. Olha lá o cara que eu tinha combado. Morri. Não morri. Matei os dois, boa. Eu vou, tipo, algumas partidinhas com cada textura, né? Pra vocês verem como é que é, mais ou menos. Isso aqui acho que vai ser bem rápido. O cara acabou de matar um. Nossa. O que é isso? GG. Ganhamos. Beleza, galera. Já entrei aqui outra partida. Nossa, esse cara vendo o vazio da minha cabeça ali. Tá, bora. Deixa eu aqui pegar meus itens. Sim. Tá, só vamos. Nossa, mano. Se pegar esse enderpearl. Nossa, o cara tá com enderpearl em mim, velho. Nossa, tá muito lagada. O que? Eu matei outro? Beleza. Tá, tem mais um ruxando aqui. Ah, minha kill. Ah, ele tem ender. Matei ele. Nice. Tá, beleza. Esse último aqui pegou minha kill. Não tem problema. Ele tá bem lagada. Tá todo mundo lagado. GG. Beleza, galerinha. Vamos lá. Tô usando a segunda texturinha, que é a Nebula 16x, tá. Aqui meus itens. Vou sair sem calça. Não tenho esse problema. Quase que eu ia ruxando na ilha do cara. Ao invés de ir pro meio. Nossa, ninguém tá ruxando no meio ainda. Só tem aquele carinha ali. Deixa eu esperar ele subir aqui. Aí eu mato ele. Bem safe. Ué. Ele moscou. Matei outro. Já tem outro cara aqui ruxando no meio, velho. O cara tá pegando tudo. O cara caiu no void, mano. Nem ferrando. Roubei. Roubei também. Tá, esse carinha aqui não sabe de nada. Já vai morrer. Esse aqui pensou duas vezes antes de descer. Caramba, partida rápida, velho. Isso é louco. Beleza, galerinha. Tamo aqui na segunda partidinha com a segunda texturinha. Vamo, vamo, vamo. Começou. É isso. Acho que eu já veio pro meio, velho. Na moral. Nem vou perder tempo. Tem ninguém ruxando ainda, obviamente. Esse mapa aqui, mano. Se pegar um KB Abuser no meio. Nossa, aí é sucesso. Ninguém vindo. Tá, eu tô de veras lindo na fita. Eu peguei KB Abuser também, velho. Agora que eu vi. Fodei. Matei também. Tem uma calça. Eu vou sair ruxando. Meu Deus. Vem, 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 vem. Já foi de base. Que isso? O cara levou no KB 10 anos depois de eu roubar a minha kill. Roubou. Ah, você tá achando que vai ser um ataque com o Budozer. Tá só achando, né? Matei, boa. O cara, tipo... Toma aí uma kill, mano. Tá ligado? Budozer. Filha da mãe. Quase morri. Mais vida. Ah, GG. Boa. Ok, a terceira texturinha que eu vou estar usando é a Blue Safiri, que é de um youtuber de ranked. Mano, a texturinha aqui é muito bonitinha, velho. Principalmente o que eu gostei foi a Mira, velho. A Mira dela, tipo... É de uma textura antiga que eu usava pra caramba. Acabei curtindo muito. Só vamos, só vamos. O carinha aqui já ruxou. Nem enfiando que eu vou matar ele. GF, GF, GF. Mano do céu. Como é que eu não morri ali? Eu mesmo tinha, tipo, me matado, tá ligado? Que eu coloquei água. Bora matar esse. Nossa, ele acabou de matar o maninho. Que? Beleza, entrei aqui em outro mapa. Só vamos. Acho que tem um BR na partida. O nome do cara é empolgada. Corrupta. Tá aqui, speed já. Saí sem peitoral. Não tem problema. Vem cá, mana. Vamos conversar. Você vai me dar esses itens. Não cai no void. Obrigado. Peguei o peitoral dele. Peguei o P4 também. Nossa, a Hypixel lagou, velho. A Hypixel lagou. O que? O que? Acabei do cara. Foi nice. Só tem mais um. Acho que esse cara é barranique também. Meu Deus, que cara chato. Ele não quer vir em PVP, mano. GG. Boa. Ok, galera. Outra texturinha que eu tô aqui usando é a Lovely Jubbly. Essa daqui é uma das que eu mais uso. What? Que? Eu tô me bugando pra falar. Tá, dane-se. Eu uso pra caramba essa daqui. Uma das minhas default edit preferidas. Matei. Boa. O cara tinha caos que eu precisava. The Lazy Soccer. O cara tá de barranique. Fedeu. Fedeu nada. Matei. Nossa, o cara tava, tipo, com Blue Dozer, mano. Bora, bora. Esse mapa aqui de novo. E como eu tava falando, tipo, essa daqui é uma das texturas que eu mais prefiro de default edit. Porque ela é bem clean, mano. É bem de boinha pra IPVP mesmo. E esse cara morreu. Nice. Preciso matar esse daqui. Uau. Vai dar merda, vai dar merda. Peguei uma kill. Peguei outra. Peguei outra. E outra. E outra. E outra, e outra, e outra. Vem cá. Nossa, esse aqui acabou de pegar uma também. Não morreu. Meu Deus, essa foi rápida. Só vamos. Começou aqui. Vou pegar meus itens. Mano, fala aí nos comentários, tipo, qual dessas texturas vocês já conheciam. Ou se vocês não conheciam, tá ligado? Porque querendo ou não, né? Essas texturas aqui já são bem famosas. Talvez vocês já conheciam. Peguei esse carinha aqui de costa. Matei. Aí, up. Meu Deus, esse cara tá muito forte, velho. É treta, é treta, é treta. Roubei. Matei. GF. Tá, deixa eu pegar esse daqui. Beleza, galera. Tô usando aqui a última texturinha. Ela, originalmente, era verde. Só que um gringo editou... Ixi, um cara rushou em mim, velho. Que isso? Um gringo editou, tipo, a versão dela vermelha e azul. Acabou que eu curti mais a azul, né? Por isso que eu tô aqui jogando com ela. Mas se vocês quiserem, tipo, as outras versões dela, eu vou estar deixando aí na descrição também. Então não se preocupem. Que é GF. Ué, não pegou essa speed, né? Enferrana. Mas é isso, galera. Só vamos. Deixa eu ver se tem alguém aqui rushando no meio. Tem aquele carinha ali. Tecoboy. Tocou a skin do Belel. Tirou a armadura e foi de F, hein? Tá. Nossa, ele tava forte, hein? Matei. Nossa, todo mundo tinha enderpearl. É isso mesmo? Tá louco. Tá, ganhei a partida sem fazer nada. GG. Beleza, galera. Vamos lá. Tentar ganhar isso daqui bem rapidão. Acho que eu já vou ir pro meio até. Nossa, tem um cara rushando junto. Só vem. Ah, ele veio pelada. Que isso, ó. Dei dois hits ao mesmo tempo, mano. De tanto lag. Matei. Nossa, caí nas costas. Beleza. Matei esse também. Tá, se tem aí mais um... Nossa, ele acabou de matar um, velho. Ué. GG. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o download vai estar aí na descrição. E é isso, galera. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.